Fala galera do youtube, beleza? Tinho do canal Tinho Game Vou dar uma olhada aqui que eu posso pegar Vamos dar um descompensador 48 10 Tacabe É que essa flecha Dupla galera Puxa um Capa com tudo as As flechas da gente Vamos lá descansar na fogueira Não dá para esperar não, demora demais Vamos lá então Não Sigo os vogalumes para Ah Uau se alto Vixe esse alto é ruim de matar Não sei porque Arte Lau cari a piadas Sigo os vagalões Não Temos que tira essa Aham O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.